Fala pessoal, beleza? Bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais uma live Hoje vamos falar sobre um assunto sério, emagrecimento, como emagrecer meu pet Como eu posso emagrecer meu pet com saúde, sem tanto sofrimento, tá? A gente sabe que o cão, quando ele está obeso, um cão acima do peso, ele não vive muito tempo Problemas sérios de saúde para um cão que está acima do peso, tá? Então é muito importante que os donos, os tutores, quem tem um cão, é muito importante que as pessoas Se conscientizem de que obesidade não é brincadeira, de que um cão obeso não é bonitinho, tá? Durante muito tempo a gente acostumou a olhar para um cão e achar que ele é obeso Ah não, olha que bonitinho, como ele é gordinho, olha como ele é gordinho, olha como ele está gordinho E a gente fica fazendo brincadeiras e piadinhas, mas a gente se esquece que a obesidade faz sofrer A obesidade traz sérios problemas de saúde, sobrecarrega todo o corpo e pode acabar levando seu animal a óbito Já é estatístico, em média um animal obeso, ele vive 30% menos do tempo que ele poderia viver Se ele tivesse o peso ideal, o peso correto, beleza? Então bora lá, participa comigo, dá o seu joinha, seu coraçãozinho, seus foguinhos aqui na nossa live Coloca aqui embaixo de que cidade você está me assistindo Canequinha de presente, olha lá ganhando caneca de presente Boa, boa pessoal, joinha, likes, corações e a cidade de vocês, beleza? Sorocaba na área, ótimo Fabiana, obrigado pela participação Vamos lá então pessoal, toda vez que a gente quiser combater um problema Toda vez que a gente quiser combater um problema A gente tem que o que? Ir na causa do problema Entendeu? Ir na causa do problema E às vezes você não sabe qual é a causa do problema Então você tem que parar e analisar qual é o problema Percam a mania, acabem com a mania, com o costume que a gente tem de buscar remédio Tudo é remédio Ah, eu estou com dor de cabeça, eu quero um remédio Estou com dor no pé, eu vou tomar um remédio Estou gordo, eu vou pegar um remédio Cara, esqueça Para de procurar remédio e procure a causa do problema Apenas combatendo a causa do problema Você vai conseguir resolver esse problema sem sofrimento Na perda de peso, no emagrecimento do seu pé É da mesma maneira Então, primeiro passo Combater, encontrar a causa do problema Primeiro passo Encontrar a causa do problema Porque o nosso pet está gordo Porque o nosso pet ganhou peso Porque Segundo passo Segundo passo A gente tem que fazer o que? Temos que entender que o cão não ficou obeso por acaso Ele não ficou obeso à toa Ele está obeso porque alguma coisa aconteceu Ele não vai, não fica O animal não ganha peso Ele não ganha peso de uma hora para outra Ele não ganha peso apenas brincando em casa O animal, ele ficou obeso ao longo de muitas dias Muitas semanas Muitos meses A ponto dele comer mais do que ele precisa A fórmula para um animal engordar é Engordar no sentido de ganhar gordura A fórmula para um animal engordar é simples Comer mais do que ele precisa Se você come mais alimento do que você gasta de energia Você vai ganhar peso Então Se você entender O meu cachorro está obeso Porque Muitas vezes Você tem um coração grande Você tem aquela A vontade de Sempre estar cuidando A vontade de estar sempre compartilhando Tudo aquilo que você come com o seu cão Você vai torná-lo obeso Então entenda que Grande parte Da culpa de um animal estar obeso É nossa Porque A mesma coisa Se você olha Uma criança Acima do peso Se você olha Um cão Acima do peso São O animal Ele não tem como Conseguir alimento Sozinho Ele não tem como Ir subir na prateleira E pegar alguma coisa Ele não tem como Entrar E comer o petisco Ele não tem como Subir na sua cozinha E comer tudo que está lá Abrir a geladeira Ele não faz isso Para ele comer Alguém tem que dar comida para ele Entendeu? E se por exemplo Ah, mas eu descobri Que o meu cão Ele está obeso Por conta de petisco E grande parte das vezes Eu tenho um curso completo Específico sobre obesidade Como emagrecer um cão sem dieta Nesse curso completo Eu explico para as pessoas Para os alunos Que a maior parte A maior parte Dos casos de obesidade Que eu atendo Dentro de clínica veterinária A maior parte dos casos São animais que estão obesos Apenas por conta de petiscos As pessoas As pessoas Elas se confortam Em dar petiscos ao animal Então Toda vez que eu chego em casa Dou um bifinho Toda vez que eu vou Terminando de almoçar Dou mais um biscoitinho Toda vez que eu vou fazer tal coisa Dou mais uma bolachinha As pessoas gostam Daquele agrado Gostam Daquele Contentamento Que o animalzinho tem Quando você dá um petisquinho Enquanto você dá algo gostoso Está comendo Está almoçando Você dá um queijinho Dá um presuntinho Dá um pedacinho de carne E as pessoas gostam disso Só que Ao longo de dias Semanas Meses Quando você olha Seu cachorro está muito acima do peso Só que quando a gente convive Com o animalzinho No dia a dia A gente não percebe Que o animalzinho Está acima do peso Quando a gente está com ele Todos os dias A gente não percebe Que ele está engordando Porque você já está vendo ele Você vê Um dia após o outro Você está vendo o seu animal Você não consegue reparar Que ele está ganhando peso demais Basta alguém Você ir no veterinário E eu tenho uma triste missão Muitas vezes de fazer isso As pessoas chegam no animal Chegam com o animal No veterinário Para fazer uma avaliação Para ver uma tosse Uma dermatite Um problema e tal E aí eu falo Nossa Como ele está gordo Nossa Como ele está acima do peso Aí a pessoa se espanta E a pessoa fica descontente A pessoa fica chateada Ela fica brava Muitas vezes comigo Porque eu falei Que o animalzinho está gordo Por quê? Porque você precisa De uma visão de fora Uma outra pessoa Avaliar e analisar O animal Para que você perceba Que o seu animal está obeso Isso serve para gatos E serve para cães Tá? Vamos lá pessoal Quem está gostando No live até aqui Deixa eu ver Hoje está muito parado Deixa eu ver Como é que está aqui 2, 2, 2 Coloca nos comentários Para mim Joinha Quem não deu joinha Corações Quem não deu corações Vamos fazer um acordo Pessoal Lives gratuitas Todos os dias Para vocês 7 e meia da manhã 19 horas Conto com o apoio De vocês Dando seu joinha E seus coraçõezinhos Aqui Tá bom? Bora lá Posso contar com o apoio De vocês? Então Olha lá Se você compreender Que o animal Na natureza Você não vai encontrar Animais obesos Na natureza Os animais não Eles dificilmente Conseguem Ganhar Mais peso Do que eles deveriam Por quê? Porque a alimentação Na natureza Ela é escassa Então um animal Olha lá A Isabel Cachorro tem dermatite Se ele é obeso Ele tem grandes chances De ter dermatite Tá? Um animal obeso Ele fica muito mais frágil Ele fica muito mais sensível Ele tem grandes chances De ter dermatite Inclusive É um dos motivos As pessoas às vezes Me procuram Para falar Para perguntar Sobre O animal está com dermatite Está coçando Está lambendo a pata Esse é o sintoma Que a pessoa vai buscar ajuda Só que quando você Chega no veterinário Quando chega Para mim Eu observo Nossa Mas seu animal está obeso Não tem como Você tratar dermatite De um cachorro gordo Não tem como Você tratar Um cachorro Desvio de comportamento De um cachorro obeso Primeiro você precisa Emagrecer esse cão Entendeu? Porque a obesidade Predispõe esse animal A várias outras doenças Então passo número 1 Identificar a causa Grande parte das vezes A causa vem Por conta de alimentos Incorretos Às vezes você dá Muitas frutas Para o seu cão A fruta tem muito açúcar A fruta também É energia E a fruta Dificulta o seu cão A perder peso Então muitas vezes Você dá muitas frutas Para esse cão E muitas frutas Vão fazer esse cão Também ganhar peso Muitas vezes Você dá Tudo o que você come Você dá para ele Tudo o que alguém Da sua casa come Dá para ele Às vezes não é nem você Mas tem um vô Uma avó Um tio Uma tia Um filho Um sobrinho Empregado Que vê o cachorrinho E já vai lá Dá bolacha Dá biscoito Dá bolacha de cachorro Dá bifinho Dá não sei o que Tem pessoas Que me mandam mensagem Pessoas que eu faço consulta Eu faço consulta Diariamente pelo WhatsApp E tem pessoas que Se orgulham Não doutor Mas eu dou só 3 bolachinhas Maisena para ele Todo dia Eu dou 2 bolachinhas Maria Dou bolachinha água e sal E quantas outras bolachas E biscoitos Que as pessoas humanas Dão para o animal E elas acham Não, mas não tem problema Ou pior Às vezes as pessoas Compram aquele biscroque Compram aqueles biscoitinhos Em formato de ossinho Ou fazem o biscoitinho Caseiro Fazem o biscoitinho Com uma receita Que viram na internet E dão para o cachorro Só que elas dão 2, 3, 4 Por dia Para o animal E não percebem o mal Que aquilo faz Então Para você começar A corrigir o peso Do seu animal Primeiro você tem que entender Por que é Que esse cão está obeso Primeiro passo Para você corrigir Esse problema Você precisa entender Por que é que ele está obeso Segundo ponto A gente tem que começar A cortar Tudo que for De alimentação externa Então escolha Primeiro você tem que definir Qual é o alimento Que você vai dar para ele Vamos definir? Vamos Vou dar ração Precisa ser ração light? Não Não precisa ser ração light Precisa ser ração diet? Não precisa ser ração diet Precisa ser ração cara Lá Obesity Da Royal Canan Da Rio Da Yucanuba Da Não Não precisa Pode ser qualquer ração Mas escolha Uma ração De boa qualidade E de apenas ela Apenas ela Somente a ração Mais nada Zero É o primeiro passo O primeiro passo Ah doutor Mas meu cachorro Não come a ração Sem carninha Mas meu cachorro Não come a ração Sem misturar alguma coisa Ali já está o motivo Pelo qual ele está obeso Tá? Grande Muitas vezes A obesidade Ela vem Por conta de manhas Que esse animal Desenvolve Ao longo Da criação Então a gente Poxa Mas é pequenininho Ele é fofinho Ele é filhotinho Coitadinho Ele olha pra mim Com aquela carinha De dó E tal Pedindo E você se abala No seu sentido Emocional E você não consegue ceder Você não consegue resistir E você cede Você acaba dando Para o seu animal Aquilo que você não poderia dar E aí como você acostumou Quando ele era filhote Quando ele era pequenininho Você acostumou a dar E aí todo dia ele pede E todo dia ele dá Se você Um dos dois Tem que ceder Um dos dois Tem que parar Ou ele tem que parar De pedir Ou você tem que parar De dar Alguém tem que pôr Um ponto final Porque essa relação Está ficando tóxica Essa relação entre você E seu cão Está ficando tóxica Porque está fazendo mal Para ambos Porque você quer Emagrecer o seu cão E você fica sofrendo Porque ele não emagrece E o seu cão Precisa emagrecer Porque ele está Com problema de saúde Só que ele não emagrece Por quê? Porque nenhum dos dois Nem você Nem seu cachorro Toma a atitude De Chega A partir de agora Não tem mais petiscos A partir de agora Acabou Todo e qualquer tipo de alimento Você vai ter o seu alimento Apenas nos horários determinados É sete horas da manhã Sete horas da manhã Vai comer Deixa o alimento Quinze minutos no máximo Comeu, comeu Não comeu Tira Não tem que manter Não faz Cometam esse erro De deixar a alimentação disponível O dia todo De forma alguma Para quem dá alimentação natural É até mais fácil Porque a alimentação natural Por ser um alimento natural Alimento cru Muitas vezes Você O animal come inteiro Ele come tudo na mesma hora Não fica lá Então Mas mesmo assim Se você ofereceu alimento O animal não comeu tudo Retira Não fica disponível Ele tem horário de alimentação Então Horário de tomar café da manhã É sete horas da manhã Horário de almoçar É meio dia Horário de jantar Vai ser seis, sete da noite Você escolhe Os seus horários Você escolhe Define os horários Que você quer Alimentar o seu pet E alimenta apenas Nesses horários Tá E eu recomendo muito Para todo mundo Que quer emagrecer o cão Que tem um animal obeso Em casa Que estude mais Sobre o comportamento Do cão Sobre o comportamento A psicologia desse cão Porque você vai precisar Aprender como o seu cão Pensa Para conseguir corrigir isso Para conseguir corrigir O problema da obesidade Do seu cão Você precisa entender Como o seu cão pensa Porque ele faz o que faz Muitas das vezes Que o seu cão Está pedindo comida Que o seu cão Está pedindo petisco Está pedindo Algum tipo de alimento Ele está pedindo esse alimento Não porque ele está com fome E você sabe disso Porque a maior parte Das vezes Que ele pede o petisco Ele já comeu Ele acabou Acabou de comer Acabou de se alimentar Mas ele pede Porque muitas vezes O cão está ansioso O cão está estressado Então São Né Eu sempre falo isso Para vocês aqui E a obesidade Vai de encontro com isso Existem dois pilares Da saúde do cão Para você ter um animal Saudável na sua casa Para você ter um animal Que tenha saúde Que não tenha problemas de saúde Para você ter um animal Que não tem problemas de saúde Você precisa seguir dois pilares A alimentação de boa qualidade E a atividade física Um cão Que é obeso Que está acima do peso Ele não tem nenhum Nem outro Ele muitas vezes Não tem um alimento equilibrado Não tem um alimento De boa qualidade Porque as pessoas Costumam dar muitas frutas Muitos bifinhos Biscoitinhos Bolachinhas Carninhas Alimentos humanos Restos de comida Para ele Misturam muitas coisas Na ração Então ele não tem Um alimento de boa qualidade Por isso ele ganha muito peso E o segundo pilar Também não Que ele não tem Atividade física Não existe maneira De você conseguir Reduzir o peso Sem atividade física E o motivo Pelo qual as pessoas Não fazem atividade física São vários Um deles É falta de adestramento A pessoa nunca adestrou o cão Nunca estudou Sobre psicologia canina Sobre comportamento canino Não sabe como Conduzir o comportamento do cão Para ensiná-lo Acostumá-lo A usar uma guia Acostumá-lo A passear Acostumá-lo A praticar alguma atividade A pessoa nunca acostumou isso E aí claro Se o cachorro não está acostumado Ele não vai querer fazer Ele não quer colocar uma coleira Ele não quer sair Para dar uma volta Ele não quer correr Ele não quer fazer nada disso Assim como você Não quer ir para a academia Assim como você Não quer levantar de manhã Uma hora a mais Uma hora mais cedo Do seu normal Para ir para a academia Para fazer atividade física A não ser que você tenha Um problema sério de saúde E seu médico mande você fazer isso Caso contrário Você também não quer Então o seu cão Ele precisa de você Para poder ter uma alimentação equilibrada E para poder ter atividade física Outro ponto muito interessante É que as pessoas A maior parte do brasileiro Tem uma rotina muito corrida A pessoa trabalha a semana inteira De manhã até a noite Pessoas que saem 5 horas da manhã De casa E fica até a noite E demora Então ou seja Se a pessoa não tem quase tempo livre O cachorro acaba sendo Só mais um tormento Por quê? Porque você chega em casa Poxa Já tem um monte de coisa para fazer Tem louça Tem comida Tem filho Tem marido Tem casa Tem problema do trabalho Tem um monte de coisa Para você resolver Aí você chega em casa E vê lá o cachorrinho Gordo Aí você fala Nossa senhora Ainda tenho que preparar Comida para o cachorro Ainda tenho que pegar o cachorro Ensinar o cachorro Adestrar o cachorro E sair na rua Para passear com ele Para poder emagrecer esse cachorro Então É fácil? Não Não é fácil Não é fácil Mas a gente tem que Temos que 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 Concordar Que é sim Simples É simples A A teoria Ela é muito simples Na prática Ela é muito complexa Ela é muito complicada Mas A teoria Ela é muito simples Que é Diminuir a alimentação Dê apenas a ração Para ele Não dê mais nada Se você escolher o alimento natural Dê apenas O alimento natural No horário determinado Mais nada E Comece a ensinar o seu cão Comece a destrar o seu cão Comece a passear com ele Dar atividades para ele Ou uma dica Que eu vou fazer para vocês Que eu vou ensinar vocês Que é Comece a condicionar o seu cão A Não comer o alimento No potinho Ao invés de você chegar lá E colocar Um Um potinho De água Um potinho de comida Para o seu cão A hora do alimento Você vai lá e coloca o alimento No potinho Ao invés de você fazer isso Você vai fazer o que? Você vai esconder O alimento Pela casa Você vai pegar o alimento A ração que você escolheu O alimento natural Que você escolheu E você vai esconder Pela casa Coloca embaixo da mesa Embaixo da cadeira Atrás da geladeira Atrás do sofá Lugares estratégicos Onde ele consiga pegar Só que ele vai ter que farejar Ele vai ter que procurar Tá? Então Isso Já faz com que o seu cão Ele tenha que gastar Energia Para buscar alimento Isso é sensacional Além de Além de desestressar O seu cão Vai alimentá-lo Gastando energia Tá? Gastando energia Outra coisa Você pode comprar Brinquedos interativos Tem na internet Você pode fazer Tem vários Vídeos na internet Também te ensinando A fazer brinquedos Interativos Para você poder Condicionar o seu cão A gastar energia Garrafa pet Por exemplo Pega uma garrafa pet Dessas de 600ml Coloca a ração lá dentro Um pouco de ração E deixa a tampa aberta Que joga para ele Ele vai tentar Tirar aquela ração Do lado de dentro E ele vai acabar Virando ela para cá Virando ela para cá Cai um grãozinho Cai outro grãozinho Cai outro grãozinho E ele vai comendo A ração aos poucos Tendo que trabalhar a mente Para poder destruir Aquela garrafa Para poder abrir aquela garrafa Para poder tirar a ração Do lado de dentro Você pode pegar essa garrafa Amarrar com uma cordinha Em um pé de cadeira Um pé de mesa Você pode fazer Alguns buraquinhos Naquela garrafa Para ele ter que Ficar sentindo o cheiro Lambendo e tentando abrir Colocar a ração Dentro de uma meia E dar um nozinho Deixar ele ter que ruer E várias outras Caixinha de madeira Caixinha de papelão E você pode Brincar com o seu cão No horário de alimentar Ao invés de apenas Colocar a ração E deixar ele comer Você esconde a ração Você coloca a ração De uma maneira Que ele tenha que farejar Ele tenha que destruir Ele tem que gastar Alguma energia Para poder se alimentar Isso é fundamental Se você quer emagrecer Seu cão já é o primeiro passo Para começar o adestramento Começar a condicionar O seu cão Para aprender A se alimentar Gastando energia O animal Só fica obeso Porque ele não faz Atividade física Ele não anda Ele não Ele não tem Quase movimentação Ou porque o ambiente É muito pequeno Ou porque o animal Ele é castrado Ele não tem estímulos Para ele poder fazer Essa atividade física Ou porque ele realmente Fica o dia inteiro Cansado O dia inteiro Em casa Sozinho E ele não tem interação Então ele fica lá Entediado E ele fica pedindo alimento Ele fica comendo Por ansiedade Porque puxa vida Que hora que meu dono Vai chegar Nossa Que hora que meu dono Vai chegar Que hora que vai chegar Alguém Porque ele está Se sentindo sozinho Ele está lá É quieto Então você tem que Compreender os gatilhos Que estão levando o seu cão A ter obesidade Para você conseguir corrigir Existem cães obesos Por caráter hormonal Sim Desequilíbrio hormonal Pode acabar tendo obesidade Só que a obesidade Não coloca alimento Só que o desequilíbrio hormonal Não coloca alimento Na boca dele Ele fica mais ansioso Ele fica com outras alterações hormonais Retendo mais líquido Retendo mais células adiposas No entanto Se ele não tiver o alimento disponível Ele não come Então Mesmo um animal Com desequilíbrio hormonal Com outras alterações de saúde Ele acaba ganhando peso Apenas Se tem alimento em excesso Se tem alimento em abundância Disponível para ele E esse É o detalhe Que a gente tem que compreender A parte da nossa responsabilidade Para Com o animal Para Que a gente consiga Reduzir o peso Então Entendeu Que você está dando Coisas demais Para ele comer Ótimo Agora a gente tem que falar assim Qual vai ser o seu plano Para redução desse peso Qual vai ser o seu plano Para redução dos petiscos Redução dos alimentos Para ele Converse com toda a família De preferência Pega essa live E compartilha já Com a pessoa Que você sabe Que Que tem um animalzinho obeso Com a pessoa que convive com você Que você sabe Que dá o alimento Para ele Para o animalzinho Que cede Porque eu sei Porque eu sei que Crianças É sempre complexo Porque a criança Não entende Que não pode dar E muitas vezes O animalzinho É muito esperto Vai lá e rouba Da mão da criança Principalmente criança pequena Ele rouba da mão da criança Pega da mão da criança A criança está comendo Ela derruba E aí O animal acaba comendo Mais do que ele deveria Outro ponto É pessoas idosas Pessoas idosas Também dificilmente Compreendem Porque Para elas Muitas vezes A gente fica pensando Nossa A vida é tão curta É mais um animalzinho Tão bonzinho Mais coitadinho Por que fazer isso com ele E acabam cedendo Muitas vezes ao cão E a gente Às vezes tem que dar Um chacoalhão forte Firme Para mostrar A importância E a gravidade Do problema Que aquela obesidade Que aquele problema De excesso de peso No cão Pode trazer Então Às vezes Eu já tive Dentro do consultório Conversas sérias Com algumas pessoas Eu pedi Para trazer os familiares Para que eu pudesse Conversar E explicar Olha O Bob Está morrendo O Bob Vai morrer E ele vai morrer Por conta Daquela bolachinha Que vocês estão dando Por conta Daquele petisquinho Que vocês estão dando E realmente Isso é sério O excesso de peso Diminui em 30% O período de vida Do animal Então sim De forma resumida Para vocês terem Um passo a passo Para vocês começarem O emagrecimento Vocês não vão aprender Tudo em uma única live Uma live curta Apenas para introdução De vocês Recomendo Para quem puder Vem para o nosso Clube Dica do Veterinário Vem fazer Nosso curso completo Para você entender Todas as outras Estratégias Que você pode utilizar Para reduzir O peso do seu cão São várias Estratégias Que você pode utilizar Para reduzir E assim Não precisa ser Ração light Não precisa ser Ração obesity Não precisa ser Nenhuma ração específica Se você já tem Ótimo Mas não é A ração Que emagrece O seu cão É a rotina Da casa É a união Dos familiares Para com o cão Entendendo A importância De emagrecer Entendendo Quanto de peso Ele precisa perder E criando uma meta Para que ele possa Emagrecer Então Fica o meu convite Quem quiser aprender Mais sobre isso Quem quiser se aprofundar Sobre isso Precisa vir Para o nosso Clube Dica do veterinário Só acessar O nosso site Dicadoveterinario.com Clube Dica do veterinário É acesso É a liberação De acesso A todos os nossos cursos Entre os nossos cursos A gente tem esse curso De obesidade Como emagrecer Um cão Sem dieta Apenas mudando Rotinas da casa E criando interações Em casa Você consegue Emagrecer o seu cão Como emagrecer Um cão sem dieta Está dentro Do nosso Clube Dica do veterinário Esse mês A gente está Com a campanha Promocional Do Clube Dica do veterinário Então você paga Apenas 20 reais Pagamento único De 20 reais Você tem 30 dias De acesso às aulas Depois que acabou Os 30 dias Se você quiser Continuar assistindo Às aulas Se você não conseguiu Assistir todas as aulas Basta fazer mais um pagamento E continuar Mais 30 dias de acesso E assim você pode Fazer um curso Após o outro Lá dentro Já tem o curso De adestramento Que você vai precisar Tem o curso De emagrecimento Que você vai precisar E tem os nossos Cursos base A nossa metodologia Que eu sempre recomendo A todo mundo Que é o nosso curso De cão E o nosso curso Manual da pós-responsável Então um único pagamento Você tem acesso A todos os cursos Todos os cursos Dependendo do seu tempo E tal Conforme você vai Avançando Você pode ir pagando Mês a mês E assistindo cada vez Mais aulas Tá Lá é o nosso Clube de crio veterinário Tá bom Marilândia Que fez a pergunta Aqui pra gente E lá tem cursos Também sobre Pulgas Carrapatos Doença do carrapato Como limpar o ambiente Como acabar com os parasitas Do animal São todos os nossos cursos São mais de 20 treinamentos Mais de 20 cursos Eu acho que vai dar Mais de 500 aulas Lá dentro Tá São muitas aulas Muitas aulas mesmo Porque tem cursos Nossos que já tem Mais de 100 aulas Então Acredito que vai dar Em torno de mais De 500 aulas Lá dentro Do nosso curso Do nosso Clube dica do veterinário Tá Então é por isso que eu digo Apenas um valor Você vai pagando Mês a mês E vai assistindo as aulas No seu tempo Na sua forma Como você Conforme você preferir Beleza Quem gostou do live aqui Deixa eu ver Gita aí 10, 10, 10, 10, 10 Deixa eu ver Alguém mandou pergunta Pra mim aqui Tem um dogo argentino Ele tem obesidade E dermatite atópica Passei com ele Todos os dias Ela come ração Exatamente como Manda as instruções Nada de resultados Pois é Antônio Então você tem que Conhecer mais Do nosso Treinamento Porque Provavelmente O problema está Exatamente Na quantidade De alimentação Ou na quantidade De atividade física Ou a atividade física Tá sendo Pequena Não está sendo suficiente Ou a quantidade De alimentação Que está na embalagem Ainda está sendo Muito grande Pro seu animal Entendam Que Não existe Pouco Ou muito Não existe Pouco Ou muito O que é muito Alimento Depende de quanto Atividade física Você faz Entendeu Se eu falar Se eu falar pra vocês Assim Se eu falar pra vocês Assim Olha Eu vou comer Um pão Um pão De forma Com queijo e presunto Uma fatia de queijo Uma fatia de presunto Eu vou comer Uma fatia Um pão Com queijo e presunto Agora Agora de manhã Sete e meia E vou passar o dia inteiro E vou passar o dia inteiro com esse pão Esse pão é pouco Ou é muito Se eu comer esse pão E eu falar que daqui a pouco Às dez da manhã Eu vou tomar café Esse pão é muito Muito alimento Agora se eu falar pra você Que eu vou comer esse pão E vou passar o dia inteiro com esse pão Opa Esse pão é pouco Vocês entenderam? Agora outra comparação pra vocês Se eu pegar esse pão Com queijo e presunto Se eu pegar esse pão Com queijo e presunto Eu Comer Só que eu passar O dia inteiro Aqui Sentado na minha cadeira Esse pão É suficiente Ele já não é nem pouco Ele é suficiente Por quê? Porque Quanto de energia eu vou gastar Pra ficar sentado aqui o dia inteiro? Nada Entendeu? Nada de energia Agora Se eu pegar esse mesmo pão Comer um pão Com queijo e presunto E eu sair lá fora Sair pra carpir Roçar Andar Correr O dia inteiro Trabalhando pesado Aí esse pão fica pouco Por quê? Porque eu vou gastar muito mais energia Trabalhando lá fora Do que o quanto eu comi Então pouco e muito Alimento Pra você emagrecer Ou não emagrecer Depende do quanto De atividade física você faz Então se você come Só um pouquinho de ração E você fica o dia inteiro Deitado Você dá uma caminhadinha Em volta do quarteirão Ainda é muito alimento Porque você não teve Gasto energético Pra aquela quantidade De alimento Que você comeu Agora se você come Um pouquinho de ração E você anda muito Dá uma volta Dez quilômetros Pela cidade Aí ou seja Agora ficou pouco Porque você comeu muito pouco Pouca energia Você comeu pouca energia E você gastou Muita energia Na movimentação Então não tem segredo Não tem segredo Entendeu? Não tem segredo Você comer um pote de sorvete E você fazer Dez abdominal Você acha que você vai Queimar as calorias Daquele pote de sorvete Que você comeu? Não queima Entendeu? Agora se você comer Um pote de sorvete E você passar Dez horas Malhando na academia Aí talvez você Tenha queimado As calorias De um pote de sorvete Vocês entenderam? Se vocês olharem Lá no verso Do pote de sorvete Tá marcado o que Na embalagem? Quantidade de Quilo calorias Quantas calorias Tem um quilo de sorvete? Então sei lá Sei lá Vou chutar aqui Vamos supor Que tenha 20 mil calorias Um pote de sorvete 20 mil calorias Valor aleatório aqui Tá só pra exemplo Então se você olha lá Tem 20 mil calorias Um pote de sorvete Então você tem que ir pra academia E na academia Nos aparelhos de academia Vocês já viram? Tem lá Alguém já foi pra academia? Alguém já viu os aparelhos de academia? Tem lá um monitorzinho Que conforme você faz a atividade Ele mostra pra você Quantas calorias você gastou Ele tem uma estimativa média De quanto cada movimentação Daquele aparelho Gasta calorias Então você fala Cara pra mim queimar As 20 mil calorias Dos potes de sorvete Eu tenho que queimar Pelo menos 40 mil calorias Aqui no exercício físico Entendeu? Então Pro cão Você falar Eu tô fazendo a dieta E não tá funcionando Tô fazendo a dieta E não está reduzindo É porque você não tá sabendo Conduzir Essas regras De emagrecimento Você tá fazendo pouca atividade física Ou tá comendo muito Apesar do que você acha que é pouco Ainda tá sendo muito Pela quantidade de atividade física Que o animal está fazendo E tem tudo Isso tem as aulas lá Explicativas Passo a passo Dentro do nosso treinamento E eu falo É sem sofrimento Porque é com conhecimento Quem tem conhecimento Não sofre Entendeu? Quando você aprende Você não depende Quando você aprende Você não sofre Porque você sabe Por que tá acontecendo aquilo Você sabe como corrigir Como resolver Aquele problema Então fica meu convite Vem pro nosso site Dicadoveterinario.com Entra pro nosso Clube Dica do Veterinário Pra você ter acesso A todos os nossos cursos Todas as nossas aulas Mais completas E lembrando Que virando o mês Vai ter reajuste de preço Do nosso Clube Dica do Veterinário A gente tá fazendo Um mês promocional De setembro Para o nosso Clube Dica do Veterinário Então esse mês de setembro Setembro de 2023 É apenas 20 reais Pra você entrar No Clube Dica do Veterinário E agora Em outubro Dia 9 de outubro A gente vai abrir As inscrições Para o nosso Grupo VIP Tá? Eu acho que talvez Até isso Até que Alguém mandou mensagem Que foi um tempo Ainda do grupo Grupo VIP Grupo VIP Vai ser É um grupo de pessoas Que pagam valor por mês Pra ter acesso A assessoria comigo Eles tem Diretamente meu WhatsApp Pra poder tirar dúvidas Pra poder me mandar fotos Vídeos Pedir temas de lives Essa live É uma das lives Pedidas do pessoal Do nosso programa Cão Saudável Então Quem quer realmente cuidar Bem do cão Quem quer realmente Estar sempre em contato Comigo Pra poder tirar dúvidas Pra poder ter aulas exclusivas Pra poder estar no meu WhatsApp E poder estar sempre Tendo suporte Pessoas que às vezes Moram em lugares afastados Sítios Chacra Fazenda Cidades pequenas Cidades que não tem veterinário Ou a pessoa que já tem veterinário A pessoa que já faz Acompanhamento com veterinário Mas quer ter uma segunda opinião Quer tirar dúvidas Diretamente comigo Vem para o nosso O nosso Grupo VIP Grupo VIP A gente vai abrir as inscrições Dia 9 de outubro Você precisa só estar cadastrado No nosso site Dicadoveterinario.com Acessa lá Cadastra Pra você entrar no grupo de espera E aí dia 9 de outubro A gente vai explicar valores Como vai funcionar Todos os benefícios Os bônus que vai ter E a gente vai explicar todos os detalhes Dia 9 de outubro Vai ser aberta 60 vagas Para o nosso Grupo VIP Quem tem interesse Em estar em contato Mais próximo comigo Quem quer ter sempre Uma segunda opinião Do veterinário Vem para o nosso grupo VIP Dia 9 de outubro Vai abrir as inscrições Beleza? Obrigado pela participação De todos Um grande abraço A vocês Ótimo dia A noite 19 horas Estamos de volta Valeu